A obrigatoriedade do uso da máscara voltou a ser cogitada, inclusive, esse foi um dos assuntos ontem discutido na sessão da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. A vereadora Marisa Rocha, inclusive, né, ela sugeriu mais medidas aí pra conter o avanço da Covid. A vereadora Marisa Rocha, que já contraiu a Covid-19 e sabe bem o que o vírus é capaz, usou a tribuna da Câmara para falar da preocupação com o aumento dos casos de Covid em Três Lagoas, que nos últimos dias registrou quase 200 casos confirmados. Mas hoje a gente está enfrentando um problema muito sério, eu acho que a gente tem que repensar e pensar porque a Covid está aí. Graças a Deus a vacina está até no efeito, a gente está vendo aquela mortalidade que a gente viu, mas a gente está vendo vários casos, vários contaminados diários, chegando até 50 por dia. Então eu acho esse nível preocupante. Quanto às medidas restritivas, o coordenador da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, disse que apenas o uso da máscara nas unidades de saúde tem sido exigido. Fora isso, apenas recomendação. É, nós tivemos um aumento relativo de casos, nós temos uma preocupação ainda que esse número possa subir demais, né. Então nós estamos indicando ainda, aconselhando as pessoas que puderem usar a máscara, que usem a máscara, não só a Covid, mas as síndromes gripais, que nós estamos aí com um aumento muito grande. Então é muito importante as pessoas usarem essa máscara. Apesar dele não ser obrigatório, ele continua obrigatório ainda nas clínicas médicas, nos hospitais, nesses locais e transporte coletivo. Apesar de nos outros locais não estar obrigatório o uso da máscara, nós fazemos a recomendação que quem puder use a máscara, porque vai estar ajudando a proteger. Nós estamos com as equipes ainda na rua, mas não estamos fazendo fiscalização própria a Covid, nós estamos fazendo as fiscalizações nossas de rotina e ainda, às vezes, nós estamos fazendo ainda, né, algumas recomendações para essas pessoas que às vezes nos perguntam, às vezes pedem algumas palestras nossas. Então nós estamos falando que quem puder ainda use, principalmente as pessoas mais de idade, com problemas de saúde, e quem está gripado com uma síndrome gripal, que tiver que sair de casa, que também use a máscara. Quanto à possibilidade da volta do uso de máscaras, Bazan disse que isso é algo que deve ser discutido nas reuniões do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Isso depende ainda. Então, já tem algumas conversas no nosso grupo do Comitê, dá para futuramente, se tiver um aumento de casos, marcar uma reunião, mas ainda não tem decidido nada sobre obrigatoriedade do uso. Então, por enquanto, nós estamos aguardando a decisão, né, de o Comitê se volta a obrigatoriedade ou se continua, apenas com uma recomendação esse uso das máscaras. Quanto aos eventos, também não existe a obrigatoriedade e nem restrições, apenas recomendações. Não, nós tínhamos até no começo do ano uma restrição, que os eventos poderiam ser até só com 5 mil pessoas e eles também teriam obrigatoriedade do passaporte da vacina. O que já caiu, então o nosso decreto não exige mais. Hoje, qualquer evento, ele pode funcionar normalmente. Dependendo do evento, ele tem que ter autorização da vigilância sanitária por ter alimentos ou bebidas. Mas hoje não tem mais obrigatoriedade da máscara, apenas uma recomendação. E nem da vacina, de ter tomado todas as doses? E nem da vacina, tem uma recomendação. Então, por favor. Vamos lá.